E nós vamos falar agora do Baticu, que é uma dança que teve com coreografia num evento do Ministério da Saúde. Exatamente, o Ministério da Saúde do Brasil fez um evento para falar sobre saúde e no meio desse evento teve uma demonstração de dança da música Baticu. E a coisa foi tão séria, mas tão inapropriada, que até o PT achou estranho. Agora, eu quero apontar para vocês um problema aqui, hein? Cuidado com a pauta de costumes, porque se deixar, o PT toma ela do pessoal bolsonarista. Eu vou explicar isso para vocês. Essas notícias foram sugeridas por Vou Comer a Janja, Já que o Lula Não Consegue, Cadê Minha Picanha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu lá? O Ministério da Saúde do governo Lula, com ministros indicados pelo Lula e coisa e tal, aquela ministra Nilza Trindade ou alguma coisa assim, fez um evento para falar de uma série de coisas. Não foi um evento sobre música especificamente, tinha um monte de coisa. E um dos painéis que tinha lá era justamente esse caso. Eu acho que vocês conseguem ver a imagem aqui. Eu vou ter que fazer um blur nisso daqui, porque o YouTube não vai gostar desse tipo de coisa. É uma coisa meio pornográfica mesmo. O encontro foi realizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção de Saúde da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Teve início do dia 4 até o dia 6. E a ideia é apoiar a implantação e a gestão participativa de saúde nacional. Aquelas coisas que só é o nome cumprido, que só o pessoal socialista gosta dessas coisas, que no final das contas não redunda em nada, não resolve nada. E aí dentro disso tinha esse evento, digamos, essa instalação de música com a moça dançando e mostrando a bunda e coisa e tal. E o ponto que eu acho curioso aqui é o seguinte, eu sempre falei para vocês, o Lula não é um identitário, ele não é um socialista moderno. A esquerda no mundo todo percebeu que a ideia do marxismo, a ideia de roubar dinheiro das pessoas e coisa e tal, apenas por classe e coisa e tal, era uma idiotice, viu que o controle central do governo sobre a pauta econômica era um grande erro. Depois da queda do Muro de Berlim, todo mundo viu para que lado que as pessoas correram, todo mundo viu a tragédia que é a implementação de um governo que se pretende controlar toda a economia. Todo mundo viu que isso deu errado. Então, no primeiro mundo, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, a esquerda se voltou para essas outras pautas, para a pauta identitária, para a pauta ecológica, ambientalista e coisa e tal, não deixa de ser a mesma merda. Não estou dizendo que isso é melhor, não. É a mesma porcaria do comunismo velhão. Eles querem, através dessa nova desculpa, também assumir o controle da sociedade. A visão deles é essa. Ah, não. Realmente Marx estava errado, o marxismo não funciona, não tem revolução de classe, mais-valia não existe. Aliás, se você tem dúvida sobre o que é mais-valia e se ela existe ou não, tem um vídeo meu lá no Ancapsio Clássico, em que eu explico o que é mais-valia e por que não tem lógica a ideia. Muita gente fala assim, ah, não, mas a mais-valia é só um componente do pensamento de Marx. É, mas o resto do pensamento dele não encaixa se não existia mais-valia, não faz sentido se não existia mais-valia. Então, não tem lógica, mais-valia depende do valor trabalho, o valor trabalho não existe. Enfim, é uma idiotice isso, sempre foi. Agora, eles pautaram a mesma coisa, o mesmo controle do Estado sobre a sociedade, só que dizendo que não, porque a gente precisa garantir o direito dos homossexuais e das minorias, e também precisamos garantir o ambientalismo e reduzir as emissões de carbono. Eles mudaram a desculpa para o Estado controlar a sociedade, mas o controle do Estado sobre a sociedade continua do mesmo jeito, é a mesma premissa de sempre. E a questão toda é essa, eu vejo aqui no Brasil muita gente da direita preocupada com a pauta de costumes. Eu sou libertário, eu não tenho nada, cara, meu amigo, o costume que você quiser ter, desde que você tenha na sua casa, não afete em nada a minha propriedade privada, seja muito feliz do jeito que você achar a melhor forma de você viver a sua vida, entendeu? A pauta que importa é econômica, porque é a economia que é destruída quando o governo controla a sociedade. Isso é muito mais importante do que as outras pautas. O resto é decorrência. Uma vez que você tem a liberdade econômica, você consegue liberdade de costumes muito facilmente. Enfim, e aí, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, olha só, a Gleisi Hoffman criticou, o Lula falou que isso não tem nada a ver com o meu governo. Como não tem nada a ver com o seu governo, Lula? Você indicou a ministra da saúde, a ministra da saúde organizou esse evento, esse evento foi contratado pelo seu governo, a culpa é sua, não tem como tirar o corpo disso não, né? O fato é que a oposição criticou a dança erótica, repara que, aí tem um troço, tem um pessoal que apoiou o PT que acha que o PT é dessa esquerda moderna, que é a esquerda identitária, que é a favor dos homossexuais, a favor dos negros, a favor das mulheres, das minorias e coisa e tal. E eu já falei pra vocês que não é não, o PT finge essas coisas todas, o PT é socialista raiz, ele acredita na revolução do proletariado, o Lula tem como grande imagem na cabeça dele, o grande norte da cabeça dele é o Fidel Castro, é a revolução cubana. Esses socialistas latino-americanos aqui, de cabeça branca hoje em dia, aquele pessoal da década de 50, década de 60, esse pessoal cresceu com essa imagem do Fidel Castro, quase como um mito, um exemplo a ser seguido, e não consegue abandonar esse tipo de coisa. A dissonância cognitiva tomou conta do cérebro dele, então tudo que se fala conta, você vê Cuba, a tragédia que é Cuba, a pobreza que é Cuba, exatamente como aconteceu na União Soviética, e os caras são incapazes de perceber que isso é devido exatamente ao socialismo. Não, eles acham que teve, foi ao embargo americano, não sei o que lá, mas desculpas que não tem nenhuma lógica nisso daí, é por causa do socialismo. O Mises provou isso matematicamente, meu amigo. No momento que você tira o preço como um indicador de escassez, de necessidade das coisas, você coloca, transfere essa responsabilidade para o governo definir quem precisa de quê, para onde é que vai cada recurso escasso, inevitavelmente isso leva à ineficiência econômica cada vez maior. Então é uma questão de tempo até desabar o regime comunista, sempre é, e o povo, coitado, sofre mais do que todo mundo, porque os políticos nem tanto, o filho do Fidel Castro fica vivo e viajando de iate para cima e para baixo, não está nem aí, nem quer saber de Cuba. Quem sofre é o povo que está lá. Então o Lula é dessa mentalidade, ele finge que ele é identitário, que ele ajuda os homossexuais, os negros, coitados dos idiotas úteis que acreditarem nisso. Então tem um pessoal que acha que o Lula seria a favor desse negócio aqui. Até que a primeira crítica que foi feita aqui, pela Natália Santos, deve ser uma idiota útil desse tipo, ela fala que não, que a oposição criticou a dança erótica do evento do Ministério da Saúde, que não sei o que é lá, mas que coisa bonita, isso é uma diversidade, mostra, não sei o que é lá. E no final das contas, a redação da Terra depois até voltou atrás, falou que não é, a música Bate-Cu da Aretuza Love foi inapropriada, o governo voltou atrás, estão investigando agora os funcionários responsáveis por montar esse troço, estão sendo investigados, agora vão ser expulsos e coisa e tal. E o ponto que eu quero fazer para vocês aqui é isso, para o PT assumir a pauta de valores do pessoal da direita, pouco custa. Por quê? Porque em Cuba, homossexualismo era crime até pouco tempo atrás aqui, Cuba sempre foi assim, recentemente que deixou de ser crime esse homossexual lá, em vários países socialistas ainda é crime, na Rússia é crime. Enfim, esse tipo de pauta identitária, de apoio a minorias e coisa e tal, isso não é natural do Lula. Para o pessoal do PT abraçar essa pauta do Bolsonaro, pouco custa, é o que eu falo para vocês, tomem cuidado, pauta de costumes é escorregadia, não tem motivo para você correr atrás disso. Ah, mas a esquerda mundial quer acabar com a família, quer destruir a família através de coisas que vão... Meu amigo, só depende de você impedir isso, cara. Se, ah, na escola estão fazendo errado, beleza, muda de escola, bota numa escola que tenha valores mais conservadores, bota seu filho na escola mais conservadora, educa seus filhos em casa. A pauta de costumes sempre se consegue arrumar, o problema é a pauta econômica, o foco tem que ser a pauta econômica, é isso que eu venho falando, eu vejo um erro enorme de muitos bolsonaristas de investir nesse negócio da pauta de costumes, porque é um absurdo, eu não sei o que é lá. Gente, o importante é a pauta econômica, essa aqui, daqui a pouco vai estar o Lula defendendo tudo que o Bolsonaro defendia, é só ele ver que dá mais voto defender essas coisas do que defender o outro lado, que ele vai para esse lado também. E de novo, vai para esse lado pela mesma lógica que ele fez defendendo homossexuais, negros e mulheres, coisas e tal, defendendo só na palavra, só para dizer que defende para ganhar voto de idiota útil, ganhar voto de otário e depois fazer o que ele tiver interesse de fazer. O Lula é um enganador, ele quer ganhar dinheiro em cima do Estado brasileiro, ele está aqui para enganar todo mundo e roubar dinheiro para a turma dele. Quem não percebeu isso ainda percebeu errado, e o pessoal da direita deveria se preocupar com isso. pauta de costumes não interessa, o que interessa é a pauta econômica. Aqui, está aqui o Bolívar Lamourier falando o mesmo que eu estou falando aqui, que o jeito cubano de Lula. Lula ama Cuba, Lula quer o padrão de Cuba, e o padrão de Cuba é extremamente conservador. A esquerda lá em Cuba é extremamente conservadora. Esses valores da Maris Alves da vida lá em Cuba é tudo pauta da esquerda. Pois é, tem que tomar cuidado com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.